Fala galera do meu canal tudo bem com vocês mas tá encostando aqui Michael Jordan aqui da Mobile Tech tá bom pessoal chegando já pedindo deixa o like se inscreva no canal se você tiver gostando dos nossos conteúdos tá bom que eu venho aqui também compartilhar o meu conhecimento gratuitamente para vocês tá lembrando link do nosso curso na descrição Aproveita que tá com desconto e link do nosso grupo gratuito telegram também na descrição tá pessoal faz muito tempo que eu não vem cá mostrar essa cara linda bonita para vocês e hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês aqui mas para como diz eu vou dar uma opinião minha para vocês aqui hoje que vai ser bem interessante tá bom é hoje não vai ser não vai ser aqui na bancada nem nada reparo nem nada vou só passar algumas coisas para vocês que que eu achei interessante que eu andei vendo esses dias para trás em alguns grupos que eu participe tá que que é o tema hoje pessoal telefones que você compra para revender tá o tema da hora muitas pessoas principalmente técnicos iniciantes quando estão começando pega muito telefone para que pega telefone quebrado para arrumar e revender e fazer uma graninha muito técnico faz isso eu principalmente faço bastante tá bom bastante assim entre aspas tá é só quando é um telefone que tem que trocar só tela telefone tá bem inteirão mesmo que eu põe para revender pelo pelo contrário vira sucata tirar peças tá que é muito importante muito importante também tá pessoal mas o que que porque que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje pelo seguinte eu vi esses dias para trás é num grupo que eu participo um rapaz que comprou um lote de telefone um lote que tinha nesse lote de telefone aí ele tava falando lá que a ele comprou para revender cara tinha moto g1 s6 da Samsung tinha 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 um j4 core eu lembro de a cabeça assim que eu bati o olho eu achei interessante falei pô vou fazer um vídeo sobre isso aqui tinha eu sei que o que mais me chamou atenção foi s7 s6 da Samsung tinha um s8 não sei se era o 8 ou 8 plus e tinha tinha motorola tinha moto g1 moto g2 a outros assim sinceramente eu não vou lembrar mas o que mais me chamou atenção foi o s7 o s8 e o s6 tá bom pessoal deixa eu falar uma coisa para vocês quando vocês for pegar um telefone que você tiver de ideia de pegar para arrumar e revender você tem que levar algumas coisas em consideração tá a mais que mais como assim o rapaz fez errado de pegar depende lá ele não falou quanto ele pagou tá nesses aparelhos mas eu já vi técnico postando foto de telefone aí comprei pessoal coloca lá a pessoal comprei esse lote de telefone aqui para arrumar e revender cara telefone era muito antigo a tinha um s5 mini também tá então assim quando você vai pegar um telefone para comprar para revender você tem que levar em conta em consideração que aparelho que é pô mais o aparelho tá novinho tá só com a tela quebrada beleza mas se for um s7 e se for um s7 se for um s6 são aparelhos aparelhos que não compensa arrumar para revender porque a tela é muito cara e na hora de você revender mal mal você consegue tirar o dinheiro da tela então você tem que tomar muito cuidado aparelhos que eu já vi pessoal pegar para revender s5 s5 mini cara não vale a pena são aparelhos que por mais que ele esteja fazendo eu eu por exemplo eu tenho um s7 ed eu tenho um s8 plus é eu tenho um redmi 9 redmi redmi não mi 9 que é o top de linha da chama da época cara tá aqui aparelhos novinhos cara nova carcaça zero não tem um arranhado tem nada mas tá com a tela quebrada tá tá fazendo o que aqui descarte para peça não compensa você arrumar para revender a tela é muito cara vamos supor que o s8 que eu tenho aqui o s8 plus se eu for vender aqui na minha cidade cara vai ser difícil difícil eu consegui oitocentos reais nele difícil claro isso muda de região para região tá mas olha oitocentos reais é difícil eu achar ele vai ficar um bom tempo aqui na vitrine para poder vender vai demorar para sair vai demorar então assim você vai comprar uma tela do s8 aí cara oitocentos reais novecentos reais uma tela boa se você for comprar no brasil né você foi importado aliexpress sabe a barata sai só que eu sou meio receoso de comprar porque uma tela que vai pagar quatrocentos quinhentos reais nela no aliexpress e se essa tela chega com defeito e se essa tela chegar quebrada e aí então tipo assim são aparelhos que não valem a pena tá e aí eu vejo muita gente em grupo também falando assim pô mas é assim pô quanto que vocês acham que eu devo pagar nesse telefone aqui pô não dá para saber mas vamos lá parâmetro tá eu não pago mais que 50 reais em aparelhos quebrados quebrados a marca mas é muito barato se o cliente quiser vender beleza aparelhos quebrados que eu falo que se for um aparelho tá com a tela quebrada e o conector de carga ruim um alto-falante ruim tela quebrada aparelho com tela quebrada não adianta você pagar mais de 50 reais porque a eu já já vamos lá só vou dar um exemplo vocês já aconteceu do cliente chegar aqui fala assim pô você não quer comprar esse telefone tal aí você pergunta para o cliente a mais que que o defeito não só quebrou a tela tá funcionando beleza é tá 100 porcento telefone tá só na beleza aí você vai você vai confiar na pessoa pô você paga 50 reais daquele telefone aí você pede uma tela nova a placa não liga ainda mais aí você vai abrir o telefone tá cheio de oxidação então tipo assim o máximo que você deve pagar é 50 reais tá não mais que isso o certo é o que o cliente deixar você abre dá uma olhadinha para ver se tá igual o cliente falou mesmo que às vezes cara por fora telefone da novinha hora que você abre tá tudo oxidado e aí já era meu amigo nem para peça não serve então tipo assim é tem gente que paga mais caro assim só para ele estiver ligando você vê que você põe para carregar você vê que ele tá dando sinal belezinha tudo certinho tranquilo por mais que ele deixa a tela quebrada você coloca na e-charge você vê se ele tá passando carga beleza se tiver você quiser pagar os 50 reais pode mas eu não pago mais que isso não pago mais de 50 reais em telefones quebrados tá se o cliente quiser vender bem se você não quiser amém é então tipo assim pessoal preste muita atenção esses aparelhos mais antigos cara é moto g2 moto g3 Grand Prime o j2 Prime ainda beleza mas cara Grand Prime não se for para pegar pega baratinho porque é um telefone você for se tiver que trocar uma tela de um Grand Prime ou você vai gastar aí aqui na minha cidade um display com um touch vai sair cara vai sair com 100 120 reais no Grand Prime pô e você vai vender 200 250 reais no máximo não vale mais que isso tanto assim e se beleza se for só tela ok mas se você tiver que fazer mais reparos nele aí você vai lá tem que trocar a tela tem que trocar conector de carga tem que trocar microfone tem que trocar o falante tá tudo tudo tá tudo com defeito você tem que trocar para revender aí no final não vale a pena então tipo assim aparelhos esses aparelhos caros mais antigo s6 s5 s5 mini s7 s8 tela quebrada meu amigo só comprar para sucata arrumar e revender tô colocando aqui para vocês pessoal o meu parâmetro tá aqui na minha cidade não consigo vender telefone caro desse jeito eu não consigo vender telefone mais caro que eu vendi que até hoje foi 600 é 800 reais e ficou aqui ó muito tempo se eu contar para vocês que telefone que foi nossa senhora então tipo assim esse dia para trás eu vendi um redmi note 8 128 giga 4g de ram cara a única coisa que se fosse trocar nele foi a tela que eu troquei de resto era tudo original 600 reais e ficou aqui um bom tempo para vender viu o pessoal aqui não tem muita grana para comprar mas assim quando você for comprar telefone quebrado para arrumar cara esses telefones mais novo a 10 j5 prime j7 prime cara j500 j3 j1 j7 esquece tela não é boa e as telas amoled desses aparelhos é muito cara antes de você pegar um aparelho assim pô vou comprar para revender pesquisa o valor da tela principalmente tela que é o que mais chega na bancada para você pegar para revender e aparelho tá com a tela quebrada tá então tipo assim sempre pesquisa o preço da tela antes e esses aparelhos mais antigos não compensa pegar porque só 8 16 gigas aí você vai vender para o cliente depois o cliente ficar te relatando que o aparelho tá travando muito o aparelho não dá para instalar nada fica usando memória cheia não compensa for para comprar paga 20 30 reais no máximo para tirar peça por é para tirar microfone alto-falante porque peças peças desses aparelhos mais antigos servem nos aparelhos mais novos isso aqui tudo ó placa sucata fora o que tem ele para o canto ali de peça alto-falante carcaça tem um monte ali na na bancada tenho tem um monte umas quatro cinco cachetas de carcaça ali ó eu vou comprando 20 30 reais 10 reais tá lá na gaveta do cliente mesmo não vai fazer nada com aquilo vai jogar aqui fora aí você fala ou você que vai jogar fora te dou 10 reais tô 20 reais você tira uma hora você precisa da peça tá ali guardado tá bom então pessoal que eu queria trazer para vocês hoje era isso é uma dica bem simples mas tome muito cuidado com esses aparelhos que você vai pegar para revender tá sempre fique de olho e olha não pague cara em aparelho que não liga porque às vezes o cliente fala com o aparelho lá só quebrou a tela e aí você vai abrir depois e meio bloqueada aparelho oxidado placa oxidada a placa não liga placa não dá imagem então não adianta você pagar caro mais você pode pagar um pouco mais caro em aparelho que você tá ali vendo que a tela tá cheia de lista mas ele tá ligando aí nesse caso ok pelo contrário eu não pago mais de 50 reais tá não pago mais que isso tá bom pessoal espero vocês tenham gostado do vídeo vídeozinho bem rapidinho com algumas dicas para vocês aqui tá bom então valeu muito obrigado lembrando se inscreva no canal deixa seu like se gostou do conteúdo e até a próxima tchau tchau fui